Música A Federação Paulista de Futebol divulgou na última segunda-feira as primeiras cinco rodadas do Paulistão de 2021. O São Paulo estreia no Estadual encarando o Botafogo do Ribeirão Preto no dia 28 de fevereiro e domingo às 20h30 no Monumbi. Na sequência, o time terá pela frente a Inter de Limeira no dia 3 de março, quarta-feira, às 21h em Limeira. Logo na terceira rodada, o São Paulo disputará seu primeiro clássico da temporada em 2021. O time, incomodado por Crespo, irá encarar o Santos no dia 6 de março, às 17h no Monumbi. Sete dias depois, no sábado seguinte, dia 13 de março, o São Paulo visita o Novo Horizontino em Novo Horizonte, às 16h30. Fechando seus cinco primeiros compromissos pelo Campeonato, o São Paulo visitou Palmeiras no dia 21 de março, domingo, às 16h, no Allianz Parque. O técnico Hernán Crespo desembarcou no Brasil nesta terça-feira, por volta das 11h30. O argentino de 45 anos, que assinou o contrato de dois anos com o São Paulo, chegou pela manhã no aeroporto de Guarulhos. Vi todas as últimas partidas do São Paulo, é muita responsabilidade. A responsabilidade é porque o São Paulo é muito grande. Amanhã, seguramente, vai conhecer o elenco. Disse o técnico Alpass rapidamente pelos jornalistas no Saguão. São Paulo e Crespo acertaram os últimos detalhes do contrato na última semana. O argentino assinou o compromisso com o clube ainda na Argentina e viajou com toda a burocracia finalizada. Ainda não há uma data certa para Crespo assumir o comando de São Paulo. Na análise do clube, o ex-camisa 9 da Argentina vai precisar de um tempo de adaptação comum para quem muda de país. Crespo chega ao São Paulo com mais cinco profissionais. O auxiliar Juan Brandão, o preparador de goleiros Gustavo Nepotti, os preparadores físicos Alejandro Gohan e Gustavo Sato, além do analista Tobias Gohan. Enquanto o futuro técnico de São Paulo, Crespo, desabarcava em Guarulhos, o time treinava no Sedeira Barra Fonda sob o comando do interino Marcos Vizoli nesta terça-feira. O São Paulo volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Palmeiras, às 21h30, no Monumbi. A maior ausência em campo foi, de novo, a do meio-campista Gabriel Sara, que continua fazendo tratamento de uma lesão na coxa. O jogador foi desfalque nas duas últimas partidas do São Paulo no Brasileirão, no empate com o Ceará e na vitória sobre o Grêmio. Por outro lado, Vizoli terá as voltas do lateral-direito Juan Fran, do meio-campo Igor Gomes e do atacante Pablo, que estava suspenso e não puderam participar do jogo contra o Grêmio. Outro desfalque é Igor Vinícius, que levou o tiro cartão amarelo e está suspenso. Nesta quarta-feira, o Elenco de São Paulo deve conhecer o futuro técnico Crespo, que afirmou ao chegar em Guarulhos, que pretende visitar o CT e conversar com os jogadores amanhã. Outro